Olá e bem-vindo ao nosso canal! Hoje vamos falar sobre as novidades da Toyota e o seu mais novo SUV em desenvolvimento, o Grand Corolla Cross. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. De acordo com o site Autocar India, a Toyota está trabalhando em um SUV que será capaz de acomodar até 7 passageiros e será desenvolvido sobre a plataforma GAC, derivada da arquitetura TNGA. O modelo herdará a mesma plataforma do Inova High Cross, cedendo entre-eixos parecidos, porém com porte inferior para não haver conflitos dentro da gama. O novo Toyota Corolla Cross alongado terá capacidade para até 7 pessoas, com entre-eixos entre 2 metros e 64 centímetros do atual Corolla Cross, e 2 metros e 85 centímetros do Inova High Cross, e comprimento em torno de 4 metros e 65 centímetros. Como este novo produto será desenvolvido com o foco para enfrentar Jeep Meridian, irmão do nosso Jeep Commander, e Hyundai Alcazar lá na Índia, o projeto tem tudo para chegar em outros mercados, como Indonésia, Tailândia, Malásia e até mesmo no Brasil. No quesito propulsor, ainda não está claro qual conjunto será utilizado, mas se acredita que não será o já conhecido conjunto híbrido formado pelo 1.8 HSD associado ao elétrico que aqui entregam 123 cv e lá 131 cv de potência, já que não seria suficiente para a proposta do modelo. Uma opção seria utilizar o conjunto híbrido associado ao propulsor 2.0, que entrega 181 cv de potência, algo parecido às potências do Jeep Commander Flex no Brasil rumores dão conta de que este 2.0 híbrido pode estrear a qualquer momento no Corolla Sedan Nacional. O novo SUV da Toyota tem potencial para se tornar um sucesso no mercado brasileiro, uma vez que a montadora não possui um modelo neste segmento atualmente, e caso tiverem interesse em trazê-lo, teria maior liberdade para o desenvolvimento de porte para o SUV. Com isso, não atrapalharia em nada as vendas deste possível modelo, já que acima do Corolla Cross temos somente o RAV4 Hybrid, com preços bem acima do Jeep Commander. E aí, o que você achou das novidades da Toyota? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo automotivo.